Embrasado na ccereca Embrasado na ccereca Embrasado na ccereca Cadê-lhe ela adora O chupando o seu clitoris Ela chora Então toma, 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 toma Na bunda piroca Ela toma, toma, toma Então vai na bunda piroca Toma peru, toma peru Toma peru, toma peru Toma leitada, tá com fome? Toma leitada, tá com fome? Toma leitada, toma leitada Toma leitada, toma leitada Toma leitada, toma leitada Dá uma botada nessa piranha Tapa na bunda dessa sem vergonha Dá uma botada nessa piranha Tapa na bunda dessa sem vergonha Tapa na, tapa na, tapa na bunda Tapa na bunda dessa sem vergonha Tapa na, tapa na, tapa na bunda Tapa na bunda dessa sem vergonha Vou de quatro rebolando Jogando a bunda na tua piroca Vou de quatro rebolando Jogando a bunda na tua piroca Bota, 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 bota Então bota você mano pau vai com a buceta apertadinha Então senta você mano pau vem com a buceta apertadinha Dá uma estaladinha Toma que toma que toma toma tá Toma na xereca, na xereca vai tomar Vou botar pra te bachucar Vou botar pra te bachucar Deve a cerequinha pra não vir desenvolver Vou reventar pra você capa Vou botar pra te bachucar Caralho, vai tomar a catucada Perereca sanhada Vai tomar a pirucada Perereca sanhada É a merda Se ligou DJ Batuta E DJ Lagos Pega, hein Pode avisar, pode avisar Que lançamento bolado Você só encontra com meu mano BL Chique Tá ligado, hein